Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Membros do Governo. Estamos aqui a ouvi-lo hoje sobre as medidas, o IVA Zero, mas já sabemos que em Espanha a medida foi ineficiente. Aliás, foi uma opção, acho que foi uma opção tardia, que não resolve o problema, nem compensa tampouco a carga fiscal recorde de 36,5% do PIB. E, portanto, é um espelho deste Governo. Aliás, se me permite a analogia, este Governo parece já um avião sem rumo, o que só pode anunciar um desastre daqueles que, por vários erros, um sobre o outro, incompetência, muita incompetência, só poderá resultar em tragédia. E, portanto, quando se fizeram um relatório sobre aquilo que foi este desastre, o desastre deste Governo, Governo comandado por António Costa, o resultado não podia ser outro. O comandante está sempre ausente. Os investimentos fundamentais não foram realizados. Despesas supérfluas a todo momento. Contratação de familiares e amigos no lugar de técnicos competentes. Enfim, não sei se pela descrição, aquilo que estou a dizer será apenas uma semelhança com este Governo, ou até com a gestão da TAP, será só por coincidência, mas, de facto, estamos a falar em catástrofes. E, aproveitando que estamos a falar em catástrofes, não posso deixar de questionar o Sr. Ministro sobre um folhetinho, no qual o Estado pode correr o risco de ter de pagar 2,5 mil milhões de euros. Portanto, não uma quantia, será uma nova TAP. E, portanto, é um folhetinho que começa com a criação de uma taxa, a CSR, pelo primeiro Governo do José Sócrates, com propósito até dissimulado, desorçamentar despesa pública, que no segundo Governo do José Sócrates vê aprovada a habilitagem fiscal, através do CAD, e que já no Governo de António Costa, o mesmo CAD decide, através de um processo intentado pelo ex-secretário Estado que o criou, que essa taxa é ilegal, decidindo um primeiro reembolso de 5 milhões de euros. Portanto, por coincidência, o árbitro do Presidente foi, entretanto, nomeado Presidente da Autoridade da Concorrência, que até iremos hoje ouvir, pelo mesmo Governo de António Costa. Portanto, eu gostaria de pedir ao Sr. Ministro que, em face disto, aproveite para explicar aqui aos deputados presentes quais são os montantes em causa, e, efetivamente, quais serão as medidas a ser tomadas pelo Governo para assegurar o interesse público e garantir que esta contribuição, paga pelos portugueses quando abastece os seus veículos, efetivamente não será devolvida às empresas do setor, conforme seria justo. Muito obrigado.